Música Não tem como proibir Ela gosta vera Não tem como proibir Ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Passar na língua, na ponta do pau Mas segue com a trilha de novela Ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Passar na língua, na ponta do pau Mas segue com a trilha de novela Bota a mão dentro do shot dela Se tiver molhada, vem com a cinderela Vou aproveitar que tô na goma dela Vai, manda o pão xerereca Tomando 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 o pão xerereca Oi, não tem como proibir, ela gosta vera, não tem como proibir, ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela, quer mamar, deixa ela passar na língua da ponta do pau Mas é que a trilha de novela, ela quer mamar, então deixa ela, quer mamar, deixa ela passar na língua da ponta do pau Mas é que a trilha de novela Bota tua mão dentro do shot dela, se tiver molhada vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na goma dela, vai Tomando pra xerereque, tomando pra xerereque Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! Mordo! Mordo!